MÚSICA 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 Outro MÚSICA 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 Quebra pra dor, tortura não basta de um ato sexual Tome teu vínculo, espalhe-se, sim, morra, espera Jovem que a morte, apelido o lobo, como a pele do cordeiro E ninguém pensa, durante todo o tempo Todos se suportaram a tortura mente Diz que não puderam suportar mente também O medo da dor é mais forte que a própria dor Tortura não passa de um ato sexual Tome teu vínculo Tome teu vínculo Tome teu vínculo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quase desistou, mas quando eu olho pra trás Eu vejo o que eu construí Um sentimento inabalável como história Certo da vitória Me senti como uma rata descarregada Para enfrentar os animais Não preciso de balas Os cães latem porque estão mortos Os cães latem porque estão mortos Os cães latem porque estão mortos Eu fazia falsa pra entender Por que as coisas tinham de ser assim E não de outra maneira Eu te vejo coincidências Acontecendo toda a cena inicial Quase desistou Mas quando eu olho pra trás Eu vejo o que eu construí Um sentimento inabalável como história Certo da vitória Nascemos com a missão de fazer um sonho viver Mesmo com pessoas e pedras fechando o nosso caminho Fazem necessário que não tenhamos nenhuma paz Porque é uma descansada não Filha de a mãe Inabalável certo da vitória Inabalável certo da vitória Hey, listen to me What are you gonna do with your life? I wanna fuck E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí